Olá pessoal, esse é o vídeo de compras de hoje, do mês de dezembro, as comprinhas que eu fiz hoje no dia 2 de dezembro É para o mês de dezembro e tá tudo aqui, é pro mês que eu comprei, como vocês sabem eu faço compra mensal Eu quase não comprei verdura e pouca carne porque já tem bastante aqui em casa Então eu compro de 15 em 15 dias, né? E como eu comprei muito, sobrou, aí eu quase não comprei muita coisa esse mês de carne e verdura não Só algumas coisinhas mesmo e depois eu gosto de estar comprando no decorrer do mês, né? E eu fiz essas compras no Oba, atacado, e no Epa Também eu comprei no Epa igual o todinho assim, ó, do Miguel, eu gosto de comprar no Epa que é bem mais barato Presunto e mussarela também eu gosto de comprar no Epa Que é barato, aí eu comprei o grosso no Oba Eu comprei o grosso no Oba Tá, eu vou te dar, espera Aí eu comprei, foi o todinho Isso aqui e o iogurte do Miguel No Epa, o resto eu comprei no Oba E as carnes também eu comprei no açougue aqui do meu bairro Porque O meu esposo não gostou da carne do Oba, gente Ele não gosta da carne do Epa e não gostou da do Oba Ele achou muito feio E realmente, realmente a carne tava bem preta A gente não gostou da carne do Oba Tá, agora eu vou filmar, tá bom O Miguel já tá comendo os chips aqui, ó Eu comprei também os chips na compra Comprei dois E ele já tá comendo aqui Então, gente, eu peguei esse biscoito aqui, ó Que foi R$2,79 Tá anotado o preço aqui, ó Na hora que eu pego o anoto Aí eu comprei esse aqui, R$2,82 Que o Miguel gosta bastante Comprei esse leite em pó aqui, ó Que tava R$5,99 Ele tá lá, que ele é bem gostosinho Aí meu esposo pegou esse biscoito aqui Pra ele tá levando pro serviço Eu não sei o preço Foi ele que pegou Esse biscoito aqui foi R$5,19 Esse pão de hambúrguer aqui foi R$4,50 Com R$6 A caixa de biscoito do Miguel Pra tá fazendo uma madeira Foi R$17,79 Chips Foi R$1,39 cada um Peguei esse e o que o Miguel tá comendo O Todd foi R$5,99 R$6, né Agora isso aqui, gente Foi super barato Foi R$4,99 a caixa Aí eu peguei duas, né Meu esposo pegou isso aqui Que o Miguel pediu Parece que foi R$7,00 Eu nem peguei dos outros iogurte Porque tem bastante aqui em casa No mês passado Então eu nem peguei Eu nem ia pegar Mas o Miguel viu e quis Aí minha esposa falou que tava R$7,00 Peguei o leite cadessado Quatro caixinhas, ó Desse piracanjuba Que é o que tava mais barato Tava R$2,49 Eu nunca comprei Mas acho que deve ser bom Comprei esse panetone aqui, ó Tava R$5,98 Esse panetone aqui foi lá no Edo Que eu comprei Comprei dois cremes de leite A R$1,59 cada um Três miojinhos Tava R$1,09 Aí comprei uma caixa, né De todinho por Miguel Que tava R$0,58 cada um Desse de chocolate E peguei seis Desse de fruta aqui, ó Que tava R$0,78 E peguei mais seis De morango também Que ele gosta Que tava R$0,78 E o de chocolate Tava R$0,58 Que é da Italac Aí eu pego mais de chocolate Porque é o que o Miguel mais gosta Aí peguei quatro pós de café, ó Tava R$2,99 cada pós de café Bem barato, né Aí eu peguei quatro Que é o que eu gasto no mês Duas massinhas de bolo A R$1,49 cada uma É... Eu peguei essa daqui, ó Que eu nunca peguei Eu acho que é nova Ela é integral Banana e mel Tô doida pra fazer Parece que é muito boa, né Ela é nova da Regina Ó, banana e mel R$1,49 Boa Peguei esse chocolatado aqui Que eu gosto de tá fazendo bolo Foi R$4,59 Um sal Que foi R$1,15 Essa farofa Que não pode faltar aqui em casa Que foi R$3,69 Esse feijão branco aqui Eu vou tá cozinhando com bacon, linguiça e bucho Aí eu peguei esse feijão branco A R$3,49 Esse saquinho de pipoca Que foi R$1,39 Peguei duas massas de tomate Assim, ó Que foi R$0,99 Queijo ralado Que foi R$2,19 Peguei três pacotes, ó Aí peguei esse fubá aqui Pré cozido Tava R$1,89 Peguei cinco pacotinhos de suco A R$1,99 Cada um Peguei de caju De manda De abacaxi De limão E de peixe Porque aqui faz dois litros Aí eu peguei cinco Peguei essa farinha amarela aqui R$4,39 Que eu gosto pra tá fazendo farofa Feijão tropeiro Aí eu gosto da amarelinha R$4,39 Peguei essa amida aqui Que eu quero fazer os biscoitinhos de novo Amanteigado Foi R$3,19 Peguei esse macarrão Que foi R$2,39 Esse aqui Que foi R$1,79 Muito barato De parafuso Peguei uma açúcar Que foi R$7,79 Uma açúcar de cinco quilos Um arroz Foi R$8,79 Esse é pé E esse leite aqui Que eu nunca comprei Mas eu espero que seja bom Porque ele tava R$1,94 No ovo Então eu peguei dele Para experimentar Aí eu nem peguei mais Só peguei uma caixa minha Porque eu não sei se é bom Aí tava R$1,94 Aí aqui eu peguei Uma Coca-Cola Que tava R$3,19 De um litro e meio Peguei dois Coroas Guaraná Coroa E um de uva Que tava R$3,29 Cada Aí eu peguei Coroa mesmo Peguei esse Vinagre Que tava R$1,19 Essa maionese aqui Que tava R$9,90 R$9,99 A de um quilo E o potinho de meio quilo Tava R$7,79 Então eu peguei Esse daqui mesmo O óleo R$3,08 Peguei três óleos Peguei dois pentes de ovos Que tava R$8,49 Aí eu peguei só dois Esse mês Se precisar depois Eu compro mais É porque tem um pouco Aí ainda Do mês passado Aí eu peguei Essa caixa de hambúrguer Que tava R$12,89 Vem um quilo e meio Esse aqui eu já comprei Aqui no meu bairro É Foi R$11,40 É coxa sobre coxa Dois quilos Tem aqui No bairro E esse aqui foi R$8,51 Ó Presunto Mussarela tava R$7,85 Essa peça aqui É R$15,80 Quilo Tá me dando uma termadeira Peguei o queijo Mussarela fatiado R$4,70 Pra você pegar Essas fatias aqui E esse presunto Aqui da Perdigão Que tava R$2,52 Peguei essa pizza aqui Que tava R$15,76 De calabresa Um saco desse De batata congelada De dois quilos Tava R$12,89 Eu gosto Aí esse pedacinho De bacon aqui Tá R$6,00 Peguei essa carne de panela Que deu R$28,00 Carne pra fazer carne de panela E costela Que deu R$16,00 Também Costela bobeira Aí eu peguei Esse requeijão Que eu não sei o preço Eu esqueci o preço É a nossa pasta R$3,99 Meu esposo pegou Esse gel aqui Foi R$4,00 e pouquinho Ele falou Peguei esse absorvente Aqui R$6,60 Bombril Tava R$1,39 Se eu não me engano R$1,39 R$1,29 Aí eu peguei Um sabonetinho Pro Miguel Eu gosto do Johnson Só que o Johnson Tava R$4,00 Aí eu peguei Esse aqui do Dove Mesmo R$2,85 Peguei 3 sabonetes R$2,30 Cada um Um creme dental Que foi R$9,99 Essa pasta aqui Que eu vi no vídeo Da Paloma Soares Ela falou que é muito boa Pra estar ariando Vasilha Panela Então eu comprei Tava na promoção R$2,49 Então Vamos ver mesmo Se é boa Porque a Paloma Soares Falou que é muito boa Pra ariar vasilha Aí eu comprei Essa pasta pra usar Esse negócio De mosquito aqui Foi que foi R$3,00 e um pouquinho Aí meu esposo Pegou dois Desodorantes desse Tava R$4,99 Eu peguei um desse Aqui pra mim A R$4,99 Pra mamãe Deixa eu te colocar E eu peguei Esse limpó Aqui, o transparente A R$1,99 Eu gosto de pegar Esse neutro Transparente Ou amarelinho Pro meu esposo Lavar o carro Que não mancha Os outros de polso Ficam manchados Pra manchar os dois Do papai Olha os dois Do papai É, do papai Pronto Aí Aqui eu peguei O lenço umedecido Do Miguel Que foi R$11,98 Aí gente Pera aí meu amor Deixa a mamãe Falar com as meninas Você deixa Aí gente Eu peguei Essa fralda aqui Porque pelo amor de Deus É difícil Achar fralda Pro Miguel Agora Miguel tá com 20 quilos E a turma da Mônica Não tá dando mais Nele aquela extra grande A turma da Mônica Corta ele todinho De tão apertado Que fica Aí essa aqui É esmilinguida Ela é de 15 Aí gente Tá muito difícil De achar fralda Pro Miguel Que ele tá com 20 quilos E a turma da Mônica Ela só vai até 18, 19 Não sei Um negócio assim Ele já tá com 20 e alguma coisinha Então Tá ficando muito apertado Aí eu comprei Dessa aqui Eu comprei Um dia desse Aqui no supermercado Pra fazer o teste E o Miguel Dormiu super bem A noite de quatro Porque ele tá usando A noite E pra sair Aí ele tá usando Aí eu coloco Ela tá aguentando Essa marca Esmilinguida E foi 10 reais Esse pacotinho Com 12 Aí eu comprei Quatro pacotinhos Pra dar Pro mês todo Mas se vocês Suberem de alguma Fralda aí Que seja boa No peso do Miguel Vocês me falam Pra eu estar comprando Que é difícil demais Achar, tá? Eu procurei Eu só não fui na americana Talvez na americana Eu encontro Eu procurei Nos supermercados, né? Porque eu aproveito Pra comprar Num ticket do meu marido Quando eu faço a compra Pra comprar tudo Num ticket Do serviço dele Então na americana Eu não passo ticket Então eu queria Comprar no supermercado Aí eu comprei Esse daqui mesmo Esmilinguido Mas ela tá me atendendo bem Eu tô gostando E ela vai de 15 A 24 quilos, ó Ela é bem grande Então tá boa Confortável pra ela E comprei Esse papel higiênico Aqui a 8,49 Vem 12 rolos Aí de verdura, gente Eu só comprei isso De verdura Porque tem verdura Aqui em casa ainda Aí eu comprei Caioba Temperinho verde Tá lá nessa cor Cebola e salsa Isso aqui Cenoura Isso aqui, ó Batata doce E batata inglesa Normal, né? Aí foi essa Minha compra desse mês E eu vou mostrar pra vocês Agora as notinhas Quanto que ficou Aí essa aqui Foi a notinha aqui Do açougue Aqui do bairro Supermercado aqui do bairro Que eu comprei Aí deu 163,21 Essa aqui é a notinha Do EPA Eu comprei algumas coisinhas No EPA Deu 61,21 Também E esse aqui Foi o do Oba Onde eu comprei mais coisa Deu 316,85 Aí somando tudo Deu 541,00 Pera aí, amor Pera aí, Miguel Aí somando tudo, gente Deu 541,00 A minha compra do mês Eu acho que eu não tenho Que comprar quase nada mais Porque tem bastante carne Eu já comprei um pouco a mais E verdura tem bastante Onde também Se precisar comprar alguma coisa No mês Vai ser pouquinha coisa Mas é essa Que minha comprinha do mês Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Pra acompanhar todos os nossos vídeos Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Dá tchau Dá tchau, Miguel Tchau Fala Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Beijo Beijo Tchau Tchau Tchau